Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Após se classificar de forma sofrida diante do São Paulo, o Botafogo viveu uma das noites mais especiais de sua história na noite de ontem, 23. Em duelo contra o Penharol, Uru, o Fogão aplicou um sonoro 5 a 0. Com dois gols de Savarino, um de Alexander Barbosa, um de Igor Jesus e um de Luiz Henrique. O alvinegro da Estrela Solitária abriu uma larga vantagem na semifinal da Libertadores, ficando muito perto da finalíssima. Dito isso, um dos principais destaques do time no jogo foi o atacante Luiz Henrique. O camisa 7 anotou uma verdadeira pintura e virou tema de entrevistas pós-jogo. Sobre o protagonismo de Luiz, Alex Telles deu a seguinte declaração. Luiz é um cara muito importante, um jovem em fase extraordinária, precisamos dar bons conselhos para seguir o trabalho dele. É um moleque de coração muito bom, ficamos felizes de estar nos ajudando, na seleção brasileira também foi muito bem. Que possamos continuar ajudando ele e ele nos ajudando, disse o Lê. Mesmo tendo empatado por 1 a 1 com o Criciúma na última rodada do brasileirão betano e visto o Palmeiras diminuir a diferença, a goleada desta quarta-feira. 23, elevou a moral do elenco. Isto é, apesar de todo o retrospecto envolvendo a temporada passada, os comandados de Arthur Jorge parecem mais focados em 2024. Inclusive, Alex Telles também resolveu comentar sobre o planejamento após a goleada. Futebol reserva muitas coisas, não ganhamos nada, só fizemos 5 a 0 porque respeitamos o adversário, trabalhamos até o fim. Não tiramos o pé do acelerador e vamos continuar da mesma forma, tanto sábado quanto na próxima semana finalizou na zona mista. Lucas Piccolo é um jornalista que atua há cerca de 3 anos cobrindo esportes como futebol, com ênfase em futebol brasileiro e sul-americano. É especializado na cobertura do futebol paulista. Graduado em comunicação social e jornalismo em 2019, pela Unesp de Bauru, São Paulo. Atualmente no Bolave, Brasil passou por veículos como 90 minutos, NBA da depressão, chuteira de ouro e notícias concursos. Então galera esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se e comente aí o que você achou.